Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, e antes de eu falar o vídeo de hoje, gente, eu já peço para vocês aí deixar muito like, meus amores, se inscrever no canal, compartilhar, gente, ative os sininhos para receber notificações toda vez que serve aqui no canal, você que está chegando agora, sinta bem-vindo, faça parte aqui do nosso cantinho, da nossa família, e não esqueçam, gente, logo no início do vídeo aí, deixar o seu like para estar nos ajudando e comentar também, que eu gosto de estar respondendo os comentários de vocês, e também, gente, nos sigam lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui para vocês, Liliane Teixeira 14, sigam a gente lá, que lá também eu posto um pouquinho, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, sim, gente, o vídeo que eu estou trazendo para vocês hoje é de receitinha, receitinha simples, fácil e deliciosa, hoje a gente vai de sobremesa, eu tenho certeza que vocês vão amar, né, uma sobremesa gelada, aqui, aqui onde eu moro, gente, está muito quente, aqui no Ceará, não sei onde você mora aí, como é que está o clima, essa receita, gente, ela é simples e deliciosa, para você receber aquela visitinha em casa, depois do almoço, para você e sua família, muito gostosa e simples de fazer, a receita de hoje eu vou estar fazendo com morango, vocês vão estar acompanhando passo a passo comigo, vou estar mostrando para vocês, gente, os ingredientes que a gente vai estar usando na receitinha de hoje, Sim, gente, os ingredientes que a gente vai estar usando, é pouco ingrediente, essa receita é muito fácil e simples, eu vou estar usando aqui morango, aqui, gente, é quase dois pratinhos de morango, é um e meio aqui de morango, Eu deixei três para decorar, né, eu cortei em cubinhos e também, gente, leite em pó, uma xícara de leite em pó, aqui são 200 ml de leite líquido, lembrando, gente, que nesse leite líquido eu botei uma colher de sopa de amido de milho, Mas é opcional, se você não quiser botar, não coloque, aí eu vou estar usando duas caixas de creme de leite e uma de leite condensado, Esses são os ingredientes que a gente vai usar na receitinha de hoje, vai ser uma sobremesa simples e deliciosa com morango, eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita, vão querer repetir na casa de vocês, Aí, gente, eu vou estar usando também, que ele vai ao fogo, essa receita, eu vou estar usando aqui um recipiente para estar levando ao fogo, E no final eu vou estar usando essa travessa e cobrir com papel filme, porque, gente, essa receita, ela vai ficar aproximadamente 4 horas na geladeira, Ela não vai naquela parte do congelador, do freezer, ela vai na geladeira mesmo, você coloque ela, né, e você vai aguardar 4 horas, É o tempo que ela vai ficar no congelador, ou na sua geladeira, no seu freezer aí, e você vai estar finalizando essa receita, E hoje a gente vai, agora eu vou começar o passo a passo com vocês, né, misturando aqui os ingredientes. Então, gente, você vai pegar esse recipiente aqui que eu falei para vocês, aí você vai estar colocando o leite, Lembrando que aqui são 200 ml de leite, tem uma colher de amido de milho misturado com esse leite, Aí você vai colocar aqui o leite em pó, aqui é uma xícara de leite em pó, Aí você vai vir com o leite condensado, Aí você vai vir com o creme de leite, São duas caixas, Aí, gente, você vai misturar esses ingredientes, Antes de levar ao fogo, Pronto, gente, você misturou, agora eu vou estar levando ao fogo, Gente, eu vou ligar aqui o fogo, Até lá, gente, você vai ver o fogo, Então, vamos lá, gente, v Vous, Vamos lá. Vamos lá. Gente, lembrando que o amido de meio é opcional, viu? Se você não quiser colocar, não coloque. E eu coloco porque dá mais uma consistência na receita. Tá começando a engrossar, gente. Tá chegando a ponto, ó. Tá engrossando. Tá. 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 Pronto, gente. Gente, ele ficou nesse ponto aqui, esse é o ponto dele, ó, o ponto de mingau. Ele vai esfriando, ele vai engrossando mais. Já tá apagando o fogo, já cozinhou. Agora, gente, você vai ter que deixar esfriar por alguns minutos. Vou deixar ele esfriar aqui pra poder misturar com morango. Não pode misturar o morango nele quente desse jeito. Misture quando ele estiver bem morninho, quase frio, é o ponto dele. Eu vou deixar aqui esfriar pra me tá colocando morango junto. Quando ele esfriar mais, gente, tiver morninho, quase frio, aí eu vou misturar o morango pra tá botando no recipiente. Então, gente, já tá morninho, aí eu vou separar aqui esses três morangos, vou colocar aqui os morangos aqui dentro do recipiente, dá aquela mexida aqui, aí mistura, gente, aí eu vou colocar aqui agora no recipiente. Aí, gente, você vai vir com os três morangos, fazer uma decoração aqui em cima. Eu vou tá colocando papel filme pra tá levando na geladeira. Pronto, gente, eu vou tá levando na geladeira. Ficou assim, gente, agora eu vou tá levando na geladeira. É no ponto que gelar ela, eu vou tá trazendo o resultado final pra vocês dessa receitinha, viu? Finalizando com vocês no vídeo de hoje. Ela vai ficar aproximadamente quatro horas na geladeira. Gente, a receita ficou assim, eu vou tá tirando agora o papel filme. Passou já as quatro horas na geladeira. Então, gente, ficou assim, passou as quatro horas na geladeira, tá pronto já. Eu vou tá tirando aqui pra vocês verem como que fica a consistência dele. Essa receita é muito boa, gente. Vocês vão amar, pode fazer na casa de vocês. Olha, gente, como que ela fica. Gente, uma delícia. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. Aí, se você, gente, quiser, tá opcional, colocar um ganache por cima, um chocolate, fica muito bom também. Preferi ela aqui do jeito tradicional mesmo, sem um ganache. Aí, ficou assim. Vou tá experimentando agora com vocês. Ficou assim. Hum! Muito bom, gente, uma delícia. Eu vou até repetir. Gostinho, gente, de quero mais. Hum! Essa receita vai ficar muito gostosa mesmo. Ficar muito bom. Não fica doce, gente. Não fica aquele doce exagerado, bem discreto mesmo. Então, a gente vai fazer aí na casa de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Espero aí, meus amores, que vocês gostem da receitinha que eu trouxe hoje pra vocês. Simples, fácil, mas deliciosa. Pode fazer na casa de vocês. Não fica muito doce. Fica aquele doce bem suave. Bem gostoso, bem cremoso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe muito like. Se inscreva no canal, gente. Compartilhe, ative os sinhos pra receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Sinta abraçado por nós. E até o próximo vídeo que Deus me ensina pra cada um de vocês. Tchau! Tchau!